Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar de uma planta maravilhosa que é o Chifre de Veado. Essa planta, que é também uma samambaia, tem o nome científico Platycerium bifurcatum e dentro dessa espécie tem variedades muito extensas. Então tem mais de 30 variedades que foram criadas a partir dessa espécie mãe. Essa planta ela é nativa da Austrália e arredores, então é uma planta que já se espalhou pelo mundo inteiro pela sua beleza rústica e ela naturalmente está abaixo das árvores. Na verdade o natural dela é ficar grudado nas árvores como uma epífita, ou seja, ela não é parasita, ela só precisa do lugar para se instalar para conseguir receber aquela sombrinha, aquela luz filtrada do sol. Uma coisa bastante interessante é que essa planta ela tem dois tipos de folhas. Essa folha que fica mais velha, essa folha aqui que é em formato de rim, ela é uma folha estéreo, ela não tem produção de esporos. Essa folha vai ser importante para proteger as raízes dessa samambá. Então aqui estão as raízes que estavam grudadas na planta em outra árvore e aí essa folha aqui, essas folhas vão protegendo. Ao longo do tempo essas folhas vão ficando mais sequinhas e vão ficando marrons. Elas nascem bem verdinhas como essa aqui. Esse é um tipo de folha estéreo. Essa folha grande aqui que forma uma fronde bonita, pode chegar a vários metros dependendo da variedade, ela é uma folha aí que tem a possibilidade de ter, de produzir esporos. Então é uma folha fértil. Notem que logo que nasce a folha ela não nasce com nenhuma bifurcação, ela nasce uma folha simples e aí conforme a idade ela vai criando a bifurcação. Que pode ser bifurcada na verdade, pode ter duas só bifurcações ou pode ter várias. Dependendo da variedade, dependendo do tamanho, da idade da planta. Os esporos dessa planta são produzidos na folha, na parte inferior da folha. Então notem que essa aqui ela fica assim e na parte inferior ocorre a produção de esporos. Isso não é fungo, não é semente e não é queimado. Isso são esporos. Essa planta aqui não produz sementes. Ela é uma planta bastante primitiva, que embora seja exuberante, ela não produz sementes. Então a forma dela se reproduzir é através de esporos que caem no ambiente propício e nascem lindas plantinhas. Para fazer a reprodução por esses esporos, demora bastante tempo. Eu vou fazer um teste, se der certo, eu vou trazer um vídeo para mostrar no canal. Mas eu já vi várias vezes e não deu certo porque é preciso muito tempo para que ela consiga germinar, para que esse esporo consiga se desenvolver. Além de muitos que também não dão certo. Uma coisa também bastante interessante é que essa planta ela vai se organizando na árvore para formar uma cúpula aqui, para formar como se fosse um balde aqui. Para que? Para que ela receba a água que vem da chuva e essa água permaneça ali. Porque como é uma pteridófita, uma samambá, ela precisa de umidade. E isso é uma forma que ela descobriu para manter essa umidade. Então quando a gente faz as mudas, a gente sempre tem que preferir tirar as mudas mais da parte superior. Justamente se a gente tirar daqui, pode acabar abrindo esse buraco e a água vaze e aí ela fica sem água. Essa planta ela precisa de umidade pelo menos três vezes por semana durante o inverno e quase todos os dias durante o verão. nós aqui estamos no inverno, então eu borrifo ela bastante, até inclusive posso aguar com mangueira essa região aqui para que ela mantenha a umidade e possa continuar se desenvolvendo de forma bastante saudável. Existem várias formas de fazer o plantio dessa pteridófita. Essa aqui ela foi plantada um substrato de orquídeas, um substrato que não é muito forte, muito rígido, ó. E ela ficou aqui bem tranquila. Eu não posso colocar esse substrato em cima dessa folha. Se eu colocar ela pode vir a morrer ou demorar para se desenvolver. Já aconteceram casos onde pessoas vieram e perguntar e mostraram o chifre de viado o chifre de viado totalmente abafado somente com as folhas de fora e ele não gosta porque ele é tudo isso aqui. Essas folhas não são mortas, elas estão, elas têm uma função que é a proteção da raiz. Então aqui eu tenho uma muda que já foi retirada, que eu já mostrei para vocês. E hoje eu vou então retirar uma muda para vocês verem. Eu quero só que vocês prestem atenção aqui, ó. Nessa penugemzinha branca que o chifre de viado tem. Essa penugem branca serve para defender, para proteger o chifre de viado. Então tem gente ainda que passa um paninho e limpa isso. Não é para fazer isso. Esse processo é natural da planta e é importante para que ela consiga se desenvolver da melhor forma possível. Então eu tenho aqui um chifre de viado bem grande, mas ele não tem mudinhas ao redor e eu tenho aqui que eu coloquei uma muda e ela foi se espalhando. Eu vou pegar uma faca, ó, uma faquinha normal e vou tirar uma delas. Eu não vou tirar essas aqui porque elas são da base, eu vou preferir tirar as de cima. Então eu vou pegar essa aqui, ó, e vou cortar algumas folhinhas que estão mais soltas e eu vou tirar. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Essa não deu trabalho porque ela é uma plantinha mais nova. Notem que eu retirei com raízes. Se eu retirar só a folha ou só aquela parte sem raiz, ela não vai para frente, ela precisa das raízes. E eu tenho aqui um chifre de viado criança, né? Um bebezinho ainda. Esse chifre de viado eu tenho várias opções. Ou eu coloco nesse tipo de treliça aqui que fica maravilhoso, se eu tenho um espaço grande. Ou eu coloco num vaso de plástico, não coloco no de barro porque o de barro acaba absorvendo água e o chifre de viado não gosta. Ou eu posso fazer algo muito especial que é colocar em uma madeira. Olha que fofa essa madeira, toda arrumadinha. Então aqui tem uma plaquinha de madeira que foi aplanada, ficou linda e maravilhosa, né? E aí foi feito três furos. Um furo para colocar na parede, dois pequenos furos para passar o arame. Eu peguei um arame que é maleável, ó. É um arame galvanizado que dá para trabalhar tranquilo. Então eu furei ele em dois pontos para que ele fique direitinho aqui. E agora eu vou colocar o arame encaixado naqueles furos que foram feitos anteriormente. Ó. Olha que legal e que fácil que é de fazer. Depois que eu puxei bem o arame, aqui atrás eu vou fazer um enroladinho assim. Posso depois pegar o alicate e fazer mais, né? Mas agora eu só estou fazendo para mostrar como é que fica, ó. Tá feito meu mamudinha. Olha que coisa mais fofa que ficou esse filhotinho. Então eu posso prender no lugar. Eu não posso deixar ele num lugar que pegue sol pleno. Ele tem que pegar meia sombra ou sol da manhã e eu tenho que lembrar que ele precisa de água. Então como ele está na parede, para não sujar minha parede, eu posso tirar ele da parede, colocar ele embaixo da torneira e molhar bem. Todos os dias no verão e três vezes por semana no inverno. Olha que lindo. Daqui a um tempo ele vai crescer outros outros brotinhos e vai ficar toda essa placa cheinha. Então aqui eu tenho três possibilidades. Num vaso pendente de plástico, que ele também funciona bem. Nessa placa de madeira ou numa treliça de madeira também. Madeira ele gosta mais do que plástico, porque imita mais o ambiente natural. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso é um ótimo presente para dar para alguém. Quem é que não vai gostar, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.